Garantido o que homenageia, dedicando capacetes espetaculares, seja de luxo e originalidade. O luxo para lembrar toda a riqueza, o poder, a beleza que vem de Deus. A originalidade deixando o artista à vontade, na sua imaginação, de criar formas originais, inspirado na variedade da natureza amazônica, cheia de mistério. A sua flora, rica flora e paura. Aí a rainha do folclore, Poliana Azevedo. E aí, 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 continua a apresentação do Garantido. Os puxalas, com cada nave especial, continuam evoluindo. E aí vem, aí vem. Após a saída das alegorias, vamos receber mais capacetes, mais puxalas, que já se arrumam para entrar. A nossa rainha do folclore, cheia de mistério. Você pode também acessar a nossa página na internet, www.amazonsat.com.br. Ou então enviar o seu e-mail para a gente. E nosso endereço na sua tela. Ou através do fax, mande a sua mensagem em Manaus, 092-642-1391. Em Parintins, 092-533-3867. Você vê a evolução da rainha do folclore, Poliana Azevedo. Vai, galera, tá demais, tá demais, tá demais. Alô, galera, vermelha e branca. Vamos lá, vamos lá. Isso, isso, balançando o chapéu, balançando, 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 balançando. E aí, 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 chegando novos capacetes, novos puxalas, primeiramente de originalidade. Vamos chegando para a sua devolução. E a rainha do folclore já vem chegando lentamente para dançar aqui no chão. E subir na plataforma para o jurado. É o garantido, o banho do folclore, galera. Vem! Quero ouvir meu chão do vento, limão do estendor, na doação do sabor. Garantido é esplendor, e a magia dessa festa aí, vem com essa gente. Escolha a emoção presente, costando o coração, se for só minha boca. Surge nada do luar, variando e colorido. E os capacetes vão circular no grande coca central. Os puxalas são gerados, a rainha do folclore já vai ser gerado. O que é? E o que é que é que é que é a nossa apresentação? Alô, galera! Nós estamos aqui com o delegado de Parintins Algenor Filho, que acompanhou a confusão que teve agora, aqui com o garantido. O que aconteceu? Não teve nada a ver com a música, então o desafio. O problema foi com os foguetes, é isso, delegado? Exatamente, o que houve foi que o local que ficou acordado, em juízo, que os vozes estariam especificados para soltar foguete, não foi, não era o acordo firmado pelo garantido. Então o promotor foi, essa vez, montar o foguetório dele. Agora a confusão já foi contornada, o garantido continua na arena, tudo sob controle. Mário? Problemas à parte, rivalidade entre caprichoso e garantido, determinado, um ponto para garantido, na explosão de fogos. E você vê no detalhe aí, esquecendo tudo mais, todo o mistério que envolve a questão do boi bumbá, a rainha do folclore, Poliana Azevedo, no momento em que a galera manda para a arena, a cova grande, a boiuna. É o sol da madrugada e nasceu pra brilhar, para sempre vão chamar. É o garantido, pode o covar. Itens 16 e itens 15, e a cobra grande tá na arquibancada, tá na galera agora. Alô galera, olha a cobra.